Da outra vez eu consegui matar ele sem apanhar. Eu dei sorte, né? Pronto. Começo a andar. Essa primeira fase é tranquila. Aí eu tava com 18 balas. Vou ter que terminar com quantos? Seis? Quatro, quatro. Beleza, contei certo. Esse negócio de fazer essas cabaçadas com bala não é legal. Com a esperta, aproveitar que ele der a volta também. Se não, vou tomar nas costas. Estou ouvindo pisadas bem duras do outro lado. Ah não, tá longe ainda. E aí eu atiro até sobrar só quatro balas no clipe. Que aí todos os barril ficam um tiro de explodir. Eu vou precisar muito disso na segunda fase. Agora vamos pra guerra. Será que vai pegar? Deixa eu aproximar um pouco mais. Posso atirar, mas pra que me envolver em risco? Que eu não lembro quanto HP ele tem nessa fase. Talvez demore um pouco. Veneno da segunda fase, ele pipoca muito mais. Será que ele reage a peroquinesis? A única coisa que ele não reage é necrose. Acho que o fone está pegando, está fazendo barulho. Nossa, o veneno é o suficiente pra matar na cara larga. Sem nenhuma adição. Faz parte pra ele não virar com tudo isso. Ele não consegue curar do veneno. Que beleza. Então é assim. Na segunda fase eu vou de Spartan. Spartan é granado. Morra, quantos será de HP que ele tem? É, é que eu vou descobrir de um jeito ou de outro. Não está virando ainda no bote. Só que dá, dá pra, dá pra, dá pra. Lançar o Michael Jackson aqui nas costas dele. Não, conseguiu acertar ele. De que lado ele vai me atacar? Vou correr pra frente, foda-se. Ai meu Deus. Não matou? Muito obrigado. Cura, 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 cura. Corre, 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 corre. Bosta. Pega. Pegou. Sou um gênio. Ai meu Deus. Não parou. Isso. Ah, pega o esquema, esse, essa curvinha aqui é o canal pra desviar. Não. Boa, 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 boa. Corre, corre, corre. Isso, olha, perfeito. Corre. Corre. Ai meu Deus. Acabou o efeito do veneno. Não, ainda não acabou. Será que não passa? Ai meu Deus, corre, corre, corre. Tô distraído. Correio. Isso. Quer pular? Pô. Pera aí. Não. Pega, 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 pega. Bosta. Caramba, agora não tô vendo ele. Não, socorro. Vai, vai, vai. Isso. Vai pra que lado? Lado errado. Me envenenou. Filha da puta. Vai, vai, cura logo. Isso, pegou. Agora vai precisar acertar o outro. Ah, subiu, subiu. Subiu, então corre. Cara, agora eu precisei pro outro lado, fodeu. Pior que eu tô dando de boa aqui. Corre, 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 corre. Isso, isso, isso. Deixa eu correr pra lá agora. Nossa, eu vi isso, hein. Deus, tá vendo bosta? Muito longe. Não foi bem. Boa, boa. Acho que dá pra fazer um meet aqui. Bosta, não deu. Muito cedo. Corre daqui, corre daqui. Não, não fiquei preso. Ufa. Pegou. Isso, pula. Tá quase morrendo. Isso, de primeira, caralho. Ai... Que... Que... Obrigado.